No meu entendimento, ainda que o Enem ocorra no resto do país, nós, aqui no Amazonas e aqui em Manaus, não temos condições de receber. Os próprios dados da Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS, já mostram que nós estamos numa situação ainda pior do que no auge da pandemia em março e abril de 2020. Então, muita gente estava calada quanto a essa questão e eu decidi agir antes de falar, porque as palavras o vento leva. E prontamente entrei então com a ação a nível na Justiça Federal para que para o Amazonas, no Amazonas e em Manaus, o Enem seja suspenso, seja adiado. O Enem, obviamente, é muito importante, a educação é uma pauta prioritária, mas a vida deve vir sempre acima de todas as prioridades. E nós não podemos arriscar as vidas em detrimento de outra coisa. Não adianta fazer o Enem e depois morrer de Covid, ou fazer o Enem e depois não conseguir se matricular. Já tem alguma alternativa para caso seja adiado? Já tem algum calendário especial proposto para o Amazonas, tendo em vista que a pedido de mudança de data é prioritário daqui da região e não no Brasil como um todo, apesar da situação estar crescendo em todo o país? Olha, infelizmente o Inep já mostrou que não tem essa preocupação toda, não tem esse cuidado e quer, a todo custo, digamos assim, que o Enem ocorra, talvez aí para tentar fazer uma economia. Mas não adianta economizar nas provas do Enem e depois gastar mais na saúde pública, por exemplo. Não é uma economia inteligente, né? E quem tem que fazer esse calendário é o próprio Inep. Se a nossa ação for deferida, se o nosso pedido para o adiamento da prova for deferido, aí eu acredito que o Inep vai se mover e já vai anunciar uma nova data. No entanto, qualquer data que seja firmada depende, obviamente, das condições de saúde sanitárias daqui do Amazonas. Já houve alguma movimentação sua para tentar um contato com o Inep, tentando entender a posição deles ou foi somente com essa ação protocolada ontem? Já houve sim um contato, nós mandamos alguns e-mails que não foram respondidos e, vale lembrar aqui, inclusive fiz uma denúncia ontem mesmo. Os canais de atendimento do Inep para os candidatos que apresentam sintomas de Covid sequer funcionam. Se você olhar lá, tem o 0800-616161, que supostamente é um número para que os candidatos com sintomas de Covid apresentem ali uma notícia, digam, informem que estão com sintomas e solicitem o adiamento. No entanto, ontem liguei ao vivo ali, gravei e já postei no Instagram, mostrando que esse número, esse 0800, não funciona. Ou seja, as medidas do Inep para os candidatos que apresentam sintomas de Covid não estão funcionando. O que é algo que, novamente, reforça ali a pouca preocupação da instituição para com os candidatos. Esperamos que isso mude com toda a movimentação política que está ocorrendo agora, desde que nós entramos com a ação de que a Defensoria Pública da União também entrou na sexta-feira. E agora, após eu entrar com a ação da Justiça Federal, o Ministério Público Federal também entrou com uma ação com um pedido semelhante para que seja suspensa aqui no Amazonas especificamente também.